Pessoal, não se esqueçam de compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Ah, e pra meta de likes desse vídeo vai ser de 2 mil likes. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Ela finalmente chegou, a Maria 2022. Eu sinceramente ajudo aqueles que trabalham. Só apertar o botão e eu terei uma esposa. Hum? Namore comigo. Não, eu me recuso a fazer isso. Ha, ha, ha. Infelizmente com o contrato de produto, enquanto eu não receber meu dinheiro de volta, você é minha propriedade. Uau, muito obrigada pela doação, Jefferson Caminho e Zonitia. Quanto dinheiro. Ela resolveu pegar todas as coisas que o seu dono tinha e montou um canal de jogos e unboxing. Com o nome de... Não apenas o Maya. E após algumas vezes, isso aconteceu. Pronto. O dinheiro que você pediu já foi depositado na sua conta. Adeus, nerdolinha. Até nunca mais. Como é que você conseguiu esse dinheiro? Eu só queria dizer que isso já é marcação. Isso já é errado, já. Vocês estão vendo os papéis que eu tenho que fazer. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo, chat. Vocês estão vendo.